Cinco doramas que são extremamente empolgantes, que você começa a assistir o primeiro episódio e você não quer parar mais. É sobre esses doramas que eu vou falar hoje. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é a Gisela, sejam bem-vindos ao canal Aqui Drama K. No vídeo de hoje eu gostaria de indicar pra vocês cinco doramas que são extremamente empolgantes, que você vai começar a assistir e você não vai querer mais parar de assistir. Mas antes disso eu gostaria de pedir pra você se inscrever nesse canal, ajuda esse canal a chegar aos 200 inscritos e também compartilha esse vídeo se você gostar, compartilha com seus amigos dorameiros pra essa família crescer mais ainda e deixe seu like aqui porque assim o YouTube vai recomendar esse vídeo pra mais pessoas, beleza? Então, chega de enrolação, vamos logo pra essa lista! O Abismo Mágico. Esse dorama é estrelado pela Park Boiang, que é uma das minhas atrizes favoritas, e pelo Anice Hoppe. Eu não sei falar o nome desse cara, eu acho que é esse mesmo, a New Shoppe. Enfim, o Abismo Mágico é uma história de ficção e conta a história de Go Seon, que é uma linda advogada, e Chamin, que é seu amigo, pouco atraente, herdeiro de um império de cosméticos. Chamin morre em um acidente trágico, no entanto ele é revivido por um ceifador, em um corpo totalmente diferente, que representa a aparência de sua alma. Além disso, ele recebe um objeto de ceifador chamado de Abismo Mágico, que faz com que as pessoas voltem da morte, com a aparência de suas almas. Após sua amiga Seon morrer e voltar à vida pelo abismo, ambos passam a trabalhar juntos e investigar o mistério envolvendo o abismo e o assassinato de Seon. E é claro, esse dorama não pode faltar romance, os dois acabam se apaixonando. Esse dorama você pode encontrá-lo na Netflix. Rugo Esse dorama é protagonizado pelo Cho Jin-ho, que vocês devem conhecer bem, da série Herdeiros, onde ele fez o papel do irmão Mau de Lemmy Ho, que era um dos protagonistas da série. Esse dorama é baseado em Webtoll, é um dorama de ação e vingança sobre Kang, que é um detetive de elite que tenta derrubar uma organização criminosa nacional chamada Argus. Ele vira alvo da organização criminosa e, certo dia, Kang é acusado como o principal suspeito da morte de sua esposa, e ele teve seus olhos arrancados depois de testemunhar a morte da esposa, a mando da organização criminosa. A meia do fracasso sozinho, ele é abordado pelo diretor executivo da organização Rugo, que oferece a ele um transplante de olhos e pede que ele se junte a Rugo. Depois de milagrosamente sobreviver a arriscada operação de transplante, ele renasce como uma arma humana e dá início a uma longa vingança. A série ainda conta com a Hain-jen Hong no elenco, que fará par romântico com Choi. Essa série está disponível no Netflix. Goblin Confesso que quando comecei a assistir esse dorama, eu não fiquei com vontade de continuar, por conta dos episódios serem muito longos. Mas, por causa da indicação de vocês, eu voltei a assistir e confesso que valeu muito a pena. O dorama é muito empolgante e envolvente. Esse dorama conta a história de Kenshin, vivido por Gon-Yô, que é um duende mortal e protetor de almas. Ele é o senhorio do cefador, vivido por Lee Dong-ho, que é responsável por conduzir as almas das pessoas falecidas. Tim não quer mais a mortalidade, mas ele precisa encontrar sua noiva humana para acabar com sua longa vida. Ele acaba tendo a sua vida cruzada com Eutaki, vivido por Kim Go-Yoon, uma estudante do ensino médio que possui habilidades especiais de ver fantasmas, e está destinado a ser sua noiva e devolvê-lo às cinzas. Enquanto isso, Sunny, vivida por Iná, é uma atraente dona de restaurante de frango que emprega Eutaki. A vida dessas quatro pessoas muda quando se encontram e suas vidas se tornam entrelaçadas. E para completar o romance na série, além do casal principal, tem um casal secundário formado pelo cefador e pela Sunny, que muitas vezes roubam as cenas. Esse dorama tem drama, tem fantasia, romance e muito mais. Você pode assisti-lo no Viki. K2. Esse dorama é um dorama de ação, com leve toque de romance, problemas familiares, manipulação de mídia e corrupção em meia política, o que torna o dorama ainda mais interessante. O ator principal é Tidjan Hulk, que vive de errar um ex-soldado mercenário conhecido como K2, da Blackstone, uma empresa militar privada. Ele se transforma em um fugitivo da justiça, quando é acusado justamente de assassinar sua ex-namorada numa missão no Iraque. Quando ele vai para Barcelona, ele conhece Ana, uma garota fugitiva, que pede sua ajuda para continuar a fugir dos raptores. Embora no princípio não queira se envolver, finalmente ajuda. No entanto, Ana é capturada novamente. Ele retorna para a Coreia do Sul e, por acaso, é oferecido para trabalhar como guarda-costas de Yodin, a proprietária da empresa de segurança JSS e esposa do candidato presidencial, Se-Jon. Mas não aceita. No entanto, quando Yodin oferece lhe dar os recursos para se vingar do homem responsável por erronar sua vida, ele aceita o trabalho. Nesse meio tempo, de errar, ele é designado para vigiar a jovem Ana, a mesma jovem que ele tentou ajudar em Barcelona, que é a filha oculta de Se-Jon, cuja vida é sempre ameaçada pelo Yodin, sua madrasta. Eles se apaixonam um pelo outro, o que faz com que de errar fique dividido entre ter que trabalhar com Yodin e proteger Ana, da madrasta. Esse dorama você pode assistir no Netflix. Descendentes do Sol Esse dorama provavelmente é um dos favoritos de todos os dorameiros. Ele é protagonizado pelo ex-casal Song. Esse dorama deu início ao romance na vida real de Song Jong-ki e Song Hye-kyo, que infelizmente acabou em tão pouco tempo e o coração dos dorameiros ficaram partidos por conta desse término, afinal eles eram um dos casais mais queridinhos da Coreia. Mas enfim, vamos voltar a falar do dorama. O dorama conta a história de Se-Jin, que é capitão das forças especiais coreana, e ele conhece a médica Kang. Alguns acabam se apaixonando e se envolvendo, mas eles se separam após um tempo por conta de suas vidas ocupadas e algumas divergências relacionadas às suas profissões. Então o Se-Jin é mandado para uma missão em UIC, e mesmo mais tarde a médica Kang também é mandada para UIC para liderar uma equipe médica. Então os dois se encontram novamente, e então nós temos o desenvolvimento de toda a história que envolve romance, amizade e guerra. E além do casal principal, esse dorama também tem um casal secundário como destaque, formado pelo amigo de Se-Jin, o sargento Jing-ho, e a primeira tenente e médica Ming-jo. Esse dorama fez tanto sucesso que vários países fizeram suas próprias versões, como Filipinas, Taiwan e recentemente Paquistão, anunciou que também vai fazer sua versão. Esse dorama você pode assistir no novo UIC. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aí se vocês já assistiram algum desses doramas, ou se vocês têm alguma indicação para me fazer de algum dorama que seja extremamente empolgante. E não esqueçam de se inscrever nesse canal, me ajuda a chegar aos 200 inscritos. Deixem seu like também para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. E compartilhem com seus amigos, até mesmo aqueles que não gostam de doramas. Quem sabe eles não se apaixonam por este mundo também, beleza? E me sigam lá no Instagram também, no arroba que drama k. É isso aí, gente. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.